E aí virou uma arma ruim aí, uma metralhadora leve, feia pra caralho Ah, essa eu não fiz não, eu fiz da submetralhadora Eu faço, eu faço pelo desafio, cara, porque as armas são muito ruim, mano, muito ruim Muito ruim, muito ruim, zero de elogio Aguardando mobilização, aproveite pra se preparar Arma boa, com puxada de mira rápida, Grima, que tu vai adorar ZRG, mano Confia Tá igual o Kar98, mano, leve Ah, ZRG, eu nunca joguei com ela Mas tu viu um sniper que eu joguei? É, é A Kar98 do Nerfaron, né Kar98 do Nerfaron ela, eu acho sim Tem que melhorar essa porra Vai pra todo lado, menos pra frente, porra Caralho Ah, essa arma é muito ruim, mano, não tem jeito NZ91 Acabou o treinamento, hora de ver o que você aprendeu É muito ruim mesmo Então tá fixo atirando pra um cara Aí as balas vão assim, ao redor Ao redor, mano E não pra frente, cara Tu tá na teu X, tá aqui teu Xzinho, cruzinho Aí ela vai pra todo lado Aí tu, de longe tu vê que o negócio é ruim, cara E eu tô com o melhor cano dela Ou seja, não tem jeito, essa arma tem que abandonar Aí eles vão dar Melhor cano dela, ela joga as balas pra todo lado Não, não tem como essa arma, essas armas de vanguarda não E eu vou te falar, não tava muito distante não, cara E aí, Fabiano, tua vez de escolher Não, vai aí, espalha aí Vamos ter como? Navio, navio, navio Navio, 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 navio Navio, navio, navio Tocar a buzina Vem de que você continue com vida Vem e vamos pra trazê-los pra ação mais rápido Soldado inimigo por perto Algo da caçada é identificado A gente vai resolver rápido Ante inimigo ativo Aí, já chegou a caixa Ante no alto Vou pra caixa Compraram a caixa aqui em cima Compraram a caixa aqui embaixo Deixei o dinheiro no Deixei o dinheiro no Na loja E aí, vamos fazer o que? Vamos subir Vamos matar esse tirado da puta Eu não tenho uma aqui Eu só levantei Mas ele não consegue soltar Aí, adoro ali Aí, vocês não querem, não? Quero Dá bala nesses caras aqui São dois times Estão indo pela lateral Ah, olha esse jogo Tomei Caralho, tomei muito Peguei dois O terceiro Eliminado, hein? Era esse maluco Esse maluco São muito ruim, mano Claro que são ruim Morra E aí, matou eles Matei dois Matei dois Eu acho que eu matei um Eu deitei um O cara me atirando Não conseguiu me matar, mano Não tem loja aqui, mano Cara, eu acho que eles caíram Errados achando que tinha loja Eu vou no navinho Vou comprar um banho Né? E eu acho que foi isso mesmo É Pode aqui, ó Tem um ataque aéreo lá Caralho É um vant é meu Aí é Tendas Ah lá Duas times Deixa eu ver mais Ah, canhão tem, né? Canhão Tem Eu tô marcando, eu tô marcando O resto é prisão Já tá de gosto Aquela casinha ali Clássico A outra ali Aí, ó Aqui, tá aqui Tomei pra caralho Ó o sniper ali Ai, caralho O sniper Tem um cara aí Cuidado, né? Vão, esquerda Obrigado É, janela da casa verde Nenhum Pega a cover e deixa ele vir Janela lá, ó Janela da casa verde mesmo, é A galera tá pensando ali de cima Tá onde, Grimo? Pingue azul Vou parar aí contigo Ah, meu ovo Meu ovo Que é só Peguei Caralho, pela parede Vai dizer que eu tô cheatado Caraca Mas foi consciente Derrubei, derrubei Eu vou Legal Eu saí Eu saí da casa Vou lá, Fabiano Tô aqui fora Tô aqui no No teto, né? Tá E a verde Algo da caçada feminino Pode matar A gente tá em zona Preparo Não, não Correto Onde, Grimo Não, não É só o 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 Soldado de inimigo Por perto Soldado de inimigo Nas tendas? Que Pura Essa Marquei o ponto de Encontro Lá em cima Tá com o Fabiano? Não Derrubei, derrubei Tá Aqui na tendas Tendas Tendas? Derrubaram o Outro Aqui Morreu Tem mais Aqui? Não Por que Que não pode? Ah, eu não posso Ligar várias vezes O radar Não posso Cadarão? É Cadarão, cadarão É Cadarão é foda Aí o Grimo O cara foi se esconder no banheiro Eu dei uma bala no banheiro Pela parede Do lado de fora Caralho Tava marcado em tempo real Aí eu fiz a conta e dei Pau Acertou na cara E a nossa caixa está pendurada ali Já viu né Se alguém precisar Ali ó Pulou lá Vai pra cá Deixa eu subir no telhado Aqui Telhado Telhado é perigoso Telhado é perigoso Peligoso 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 Tem gente aqui atrás Tem? Vocês sabem? Eu vi cara Eu acho que eu vi Deixa eu dar uma olhada lá Ninguém Que estrói Olha o cara dando bala aqui Galera vai descer Ah Que isso Que eu não acertei Cara Porra Que que acontece Tá lá Tá lá Galera Caralho Tomei tiro Lateral 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 Direita Aí Tá dentro aqui Tá dentro aqui Tá com a gente Banheiro Porra Eu tomo tiro lateral direita Caralho Mas o cara foi tão rápido assim Mano O mesmo cara que me deu tiro Já tava lá dentro da casa Me esperando Ah Eu sou muito azarado As minhas escolhas São muito erradas Mano É mulherzinha de boné Óculos escuros Roupa vermelha Não Esse aqui tá aqui dentro Já era outro Onde? Eu morri no banheiro Protege aí Lá embaixo Tem um estilão aqui em cima Lá embaixo É Aqui ó Vamos descer aqui ó Vem vem Aí Tá entrando A mulherzinha Caralho Não consigo entrar mano Tomar no cu Porra Morreu? Morreu Nossa Não morreu você Não Eu não deslizei cara Na hora que eu vou Porra Fazer um xiu Amor A jogada do game O boneco me coloca Numa situação complicada Saiu o teto Tem alguém teto? Coberto e botulão Não Eu quero Eu quero Boa Boa Será que não tem lateral? Eu tô vendo a lateral aqui Mano Tem um cara com a gente? Uff Caralho Agora eles vão descer Derrubei Derrubei É o segundo Segundo Que eu derrubo Valeu pela embarcação É o segundo Falou que no Ar-condicionado Não protege ninguém Meti bala Meti bala Volando Ó Fazendo selfie ali Fazendo selfie ali Fulando É Aqui ó Morreu 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 Só dois? Quatro times Dez O resto tudo é gols Ó Já estão aí né Roberto tá vermelho hein Roberto Tá Quer adiantar Manena Ah Pode ir Vai 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 indo Isso Isso Vai indo Oba, é isso Caralho, que jogão Nossa Aí jogamos bem pra caralho, hein Na hora que eu fui derrubado e chegou a última bala Nossa Foi tu, Grimo? Essa bala foi tu ou do Fabiano? Essa última bala aí Aí Caralho, que baleta Aí Esse game, eu dei duas balas Que os caras vão me xingar Vamos dizer que eu sou hack E as duas foram pela parede Aí aquela que tu marcou, Grimo Tu marcou, o cara se escondeu no ar-condicionado Eu dei Bal do ar-condicionado varando Tinha acabado de chegar no teto Tinha acabado de subir Foi não? Alguém marcou e eu dei Lá na frente Aquele ar-condicionado ali É, lá da casa da frente Não, lá da... Red Quarter O Grimo marcou a caixa É, tipo lá Tipo aquele cara na caixa Adivinha o que eu tô fazendo Café? É Aí, eu mandei um ataque aéreo aí É a vitória ou café? Uma tripla no ataque aéreo, se não me engano A vitória é certa Aí, matamos bem, mano Matamos bem, mano É Obrigado.